meu abraço, meu abraço para todos, espero que todos venham gostar desse vídeo, um passeio aqui pelo centro dessa cidade maravilhosa, é isso mesmo, muitas pessoas que conhecem essa cidade já sabem que cidade é essa, naturalmente, meu forte abraço, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações diariamente ou semanalmente, quando for postada a nossa mensagem, você que é da cidade de Itaporanga, Paraíba, você já está conhecendo essa cidade, uma cidade aproximadamente de 23 mil e 600, 23 mil e 600 e poucas pessoas, ou 600 e poucos mil habitantes, ou seja, 23 mil e 600 e algumas, mais alguma coisa, a população de Itaporanga, tá bom? Eu vou averiguar aqui direitinho para me passar corretamente para você, a cidade estimada, o IBGE, passou esse censo, a estimação da população de Itaporanga em 2022, a população de 23 mil e 600 e 23 habitantes, tá bom? Eu acredito que muitos de vocês que me assistem agora, às vezes você não está mais aqui na cidade e está matando a saudade. Gente, é muito bonito o centro da cidade de Itaporanga, né? Eu, particularmente, não esperava que era tudo isso, né? Vocês podem ver que tem sinaleiro, né? Ou seja, semáforo, né? Tem cidade do Goiás que não tem semáforo, cidade com 115 mil habitantes, 100 mil habitantes, não tem semáforo, né? Então eu achei muito interessante aqui a cidade de Itaporanga, olha a faixa, bem legal mesmo, olha aí, o senhorzinho passou correndo, mas o certo é o carro esperar, né? O pedestre atravessar, né? Então eu achei muito interessante você, de onde você nos assiste, qual a cidade que você quer matar a saudade. De repente você está até em outro país, né? Muitas pessoas mudam para outro país, principalmente para Portugal, né? Estados Unidos, brasileiros gostam muito de, alguns de ir para os Estados Unidos, Portugal, né? Japão, e às vezes quer matar a saudade da sua cidade natal. Aqui é Itaporanga, Itaporanga, o interior da Paraíba, tá bom? Então, se você desejar ver alguma cidade, comenta aqui abaixo, de onde você nos assiste, qual cidade que você quer ver e matar a saudade. Gente, ó, tem prédios, né? Prédios altos, grandes, achei maravilhoso, ou maravilhosa, né? A cidade de Itaporanga, no estado da Paraíba. Meu forte abraço para todos, e que Deus abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Deus abençoe todos.